Mesmo que de maneira lenta, a campanha de vacinação contra a Covid está levando para os brasileiros doses de esperança e alívio. Mas estudos alertam que o corpo humano pode demorar semanas para adquirir a imunidade contra a doença. Para quem não parou um minuto e vivenciou de perto a dor de famílias que perderam algum parente para a Covid-19, a chegada da vacina representa alívio e esperança. Essa vacina vem como uma luz no fim de um túnel mesmo. Gabriel é assistente social no Hospital da Baleia. Ele recebeu a segunda dose na semana passada e conta que foi orientado a continuar tomando todos os cuidados em relação à doença. Tanto no trabalho, atendendo os pacientes com Covid, sem Covid, trabalho com os equipamentos de proteção individual disponibilizados pela instituição, porque não se sabe ao certo qual é o grau de imunização dessa vacina. A atitude do assistente social está correta, porque estudos alertam que o corpo humano pode demorar semanas para adquirir a imunidade contra a doença. Segundo a Fiocruz, a dose da AstraZeneca, por exemplo, é capaz de atingir uma eficácia geral de proteção de 76% 22 dias após a aplicação da primeira dose. O percentual pode superar os 82% depois da segunda dose. Já o Instituto Butantan, responsável pela Coronavac, afirma que são necessárias, em geral, duas semanas após a segunda dose para que a pessoa esteja protegida. Nós não temos certeza de que 100% das pessoas são protegidas com a vacina. No caso da Coronavac, que é a mais utilizada, 80% de proteção contra sintomas leves, ou seja, 20% ainda poderão ter doença e sintomas leves, e um nível mais alto, felizmente, contra doenças severas. Agora, a proteção contra contágio é menor, em torno de 50%. Então, às vezes, a pessoa está vacinada, se contagia com o vírus, não adoece, mas transmite. Outra preocupação é em relação às variantes do vírus que já circulam pelo mundo e também pelo Brasil. Ainda não é possível saber se as vacinas que estão sendo aplicadas atualmente são eficazes contra as novas cepas. Já existem algumas sugestões na literatura, algum indício, embora seja um indício ainda frágil, de que talvez as vacinas não tenham uma proteção tão boa quanto essas variantes que já circulam grandemente no nosso país.